Fala galerinha, quem fala aqui é os laranjas, estou aqui com o Gabriel, com o Niga, o famoso Emanuel, o famoso Emanuel, o Emanuel e o famoso Niga, né? Exatamente. Hoje o vídeo não é crítica, hoje o vídeo não é super-herói versus super-herói, hoje é Expectativas para Five Nights at Freddy's, o mais novo filme, que vai ser a adaptação do jogo, para quem não conhece, eu acho que todos conhecem, né? Já ouviu falar desse nomezinho. Se não conhece, deve conhecer. É, os famosos animatronics, para fazer os meninos tremer, né? Porque os jogos, antigamente, meninos, oxe, era baixando, fazendo a primeira partida e desinstalando na próxima, né? Não é isso, velho? Não é isso. Beleza, quero saber de vocês, meus amigos, como é que está a expectativa para vocês aí de Five Nights at Freddy's? Mano, para mim está alta, velho. Está alta, não vou mentir. Cara, apesar de ultimamente a gente vem com muitas decepções, né? Em filmes relacionados a jogos, Resident Evil está aí para isso. Mas, cara, duas coisas que me animam muito para esse filme, duas coisas. Blumhouse já está aí. E o Scott, quem está produzindo o filme, quem está metendo a cara nesse filme é Scott e Carlton. Então, se o filme não preste, a culpa é do criador do jogo. É. Não é de ninguém. A culpa é do criador. Está ligado? Se ele fizer merda, ganha aí na culpa de ninguém. É do criador. Já tem alguém para me perguntar a culpa. É. E você, Gabriel, meu amigo Gabriel, que expectativa? Estou com a expectativa alta também, porque sou muito fã da saga dos jogos, pô. Desde o primeiro lá, quando lançou, que foi uma surpresa para todo mundo, o jogo, todo mundo jogou, foi muito hypado na época. Aí lançou o 2. Aí o 2 passava antes do primeiro, ninguém se entendeu nada. Aí lançou o 3, no ano futuro, ninguém se entendeu nada também. Lançou o 4, ninguém se entendeu mais nada. Pronto. Aí começou a dar deus. E até hoje tentam desvendar o mistério da história, né? Da história real. É um grande porquê, né? É. 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 É uma grande dúvida. Manda sinal-se, Gabriel. Manda sinal-se para a galera. Vou ler aqui, vou ler. Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim. É a primeira adaptação cinematográfica da famosa franquia de jogos lançada em 2014. Na história que se passa a um restaurante familiar, tipicamente americano, chamado Fred Fesberg Pizza. Acompanhamos Mike Schmidt, um jovem contratado para trabalhar como vigia noturno do local. Sob o comando do gerente, Steve Hagelin, o lugar é muito famoso por seus características que os robôs animados, os animatrônicos, que fazem a festa das crianças durante o dia. Porém, quando chega a noite, um segredo obscuro e imortal surge. Os bonecos animatrônicos se transformam em assassinos psicopatas. E o que eu gostei foi do título, né? Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim, meu amigo. O título eu não gostei não, pô, porque... Five Nights, depois Sem Fim, não faz sentido, pô. É isso, velho, tá ligado? Agora que eu parei pra perceber, né, velho? Mano, assim, né, é que o Niga falou. Pô, o Blue House, pô, botar as mãos nesse negócio é porque eles têm uma expectativa de uma... Assim, quando a Blue House pega uma franquia assim... Porque toda franquia pra uma produtora é difícil pegar, por quê? Porque é um tiro no escuro, pô. É uma poxa. Porque as últimas adaptações não são de trilogia. Barbie não é uma trilogia, Barbie é um filho único... É um filho único, é um filme único. O Mario Bros, pode ser que tenha o segundo, mas não teve notícias ainda. É um filme solo. Então, agora, que nem você disse, né? O Resident Evil fizeram uma cagada bem feita, né? Uma cagada bem feita. É como que eu ficava fazendo um filme que... Que é um personagem que nem no jogo tinha. Depois fizeram esse último. Esse último é... Olha, nem mais esse último. Esse último é o Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Fez aquela franquia ser uma maravilha, pô. Tá ligado? É, exatamente. Relacionado à 5GF, Freddy... Pô, não tem como você não se animar. Porque, cara, oito anos eu espero esse filme. Nós que é fãs, espero esse filme há oito anos. Aí sempre... Ah, adiou. Ah, foi cancelado. Votou, voltou. Foi cancelado, voltou. Foi cancelado, voltou de porra. Aí o Bruno Rollins chegou e falou... Aí tu vai fazer essa porra e acabou, meu irmão. Então, quem faz isso na frente é a gente. E, tipo... Pra você ver como tem fã, né? Demais. Já se pagou com a pré-estreia. Não é isso, gente? Basicamente, já se pagou com a estreia, pô. Então, eu assim, eu particularmente... Eu acho que esse filme vai bater uns 150 milhões facinho. Facinho. Fácil, fácil. Na segunda segunda, ele já vai estar na casa dos 150 já, pô. Porque os fãs que o Dilma... Só de pré, foi os 40? Não foi? Estados Unidos. Agora sim, vai depender do bate-pouca da galera, né? É. No Twitter, lá, se gostou do filme. Porque a classificação tá quanto, Nico? A classificação do filme? Infelizmente, porque, tipo, quem conhece o jogo sabe que é querendo dar uma história pesada. Tem acontecimentos que você fica porra da mulher do caramba. E, velho, a classificação veio 12 anos, que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Até eu fiquei, porra, velho, 12 anos, velho. Os 16 já estavam bons. Só que, querido, a gente entende a aposta da Blumhouse, né? Porque, pô, é uma franquia de sucesso. É um jogo de super sucesso. Quais são os caras? Vamos abaixar a classificação pra trazer mais público. Mas, pô, 16 anos leva a um público enorme de qualquer jeito. 16 anos leva a uma franquia de boa. É porque, é porque, assim, é... É que nem você disse, eu entendo a produtora de diminuir a classificação, né? Pra chamar o público. Mas, 16 anos com acompanhante entra, pô. Não é isso. Só 18 que é o problema. 18 é problema. É, 18 é porque tem uma coisa demais, pô. Mas, assim, os animatrônicos em um jogo, meu irmão, é susto. É um bagulho sinistro, pô. É susto. É doideira. Quando o cara pega uma franquia, assim, de jogo que nem esse, que é só susto, o cara espera o quê no filme? Pô, susto. E, tipo, susto pesado o tempo todo. E, cara, esses dias foram liberadas imagens. Ah. E esses dias foram liberadas imagens na internet, que me deixou com uma fuga a mais atrás da orelha. Falei, porra. Porque tem a imagem que tá lá, a garota, tá o segurança e tá todos os animatrônicos, tipo, roda de conversa. Falei, mentira, que eles vão interagir com os animatrônicos. Não existe, não. Se isso acontecer, vai ser... Vai ser... É, pode ter que ser só um promocional, né? É, tomara, né? Seja um pro, é isso, né? Então eu vou ficar... Falei, porra, amor, amor, amor. E quem não sabe, no elenco, tá o Josh Hutchison. Que, quem não conhece, ele faz o filme lá dos Jogos Vorazes também, né? Isso. E também tem o Salsicha, né? O Salsicha, que é o Metal Lilas, né? Ele tá fazendo o Lila África. E, mano, é... Não é spoiler que eu vou dizer, porque tá no jogo, todo mundo jogou o jogo, todo mundo conhece a história do jogo. E o filme entrega. Ele vai usar aquela fantasia do Springtrap, se não me engano. Não é, Gabriel? Sim. Sim, sim. Springtrap. Véi, quem jogou o jogo, sabe o que vai acontecer com ele. Não é um bagulho bonito de ver e ouvir, não, velho. Naquela... Exatamente, exatamente. No jogo, que é de Pixar, já dá uma aflição, pô. Dá uma aflição. Eu posso contar, porque tá no jogo. Conta ou não conta? Pode soltar, pode soltar. Literalmente, ele vai ser dilacerado pelo ferro da roupa, pô. Isso tem que estar no filme. É que nem eu disse. Tem que estar no filme. A minha curiosidade é se o filme vai querer passar a história para os fãs neste filme agora. Porque vai ter continuação. Vai. Se ele for ruim, se ele for bom, vai bater bilheteria, então... Já se pagou. Vai ter continuação. Então, eu não sei se o diretor, a diretora, no caso, né, que é a Emma Tami e o roteirista, que é o próprio criador, o Scott Coutt, eles vão querer mostrar a história nesse começo ou dar um gancho para o segundo filme na história, ou se eles vão querer focar numa própria noite do segurança contra os animatrões. É, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser cinco noites com ele. É. Exatamente. Cinco noites de segurança lá com eles. Pode ser. É uma coisinha. Agora me tira uma dúvida. O Salsicha, ele vai ser o segurança? Não. O quê? Não, não. Segurança é o... O que é o nome dele? É o Jorge, né? O Jorge. Pronto. Não, o que eu gostei foi que é um ator bom, né? Escolheram um ator bom. Eu só não sei se ele é bom ou não tem rol. Ah. Ah, é. Eu não quero... Tipo, é porque eu também não quero dar spoiler, tá ligado? Só que vamos dizer assim, que o Salsicha, ele tá lá... Tipo, ele é o babaca, vamos dizer assim. Agora, se eu quero dizer assim, assunto de fã, assunto de fã. Quais vão ser os animatrantes que estarão no filme, vocês acham? Hã? Ah, acho que os quatro, pô, do primeiro. O Fred, a Chica, o Fox e o Bono. Mas assim, mas assim, você acha que os quatro vão participar mesmo do filme ou só naquela fotinha lá que eles botaram todo mundo junto? Não, acho que... O foco... É, tem que aparecer, tá ligado? O foco é uma motivação, né? E tipo, e tem mais um... Mas acho que o foco vai ser no Freddy. Tem mais um que o trailer entrega, que já é o trailer deu um spoiler fodido, que é o God Freddy. É, mas... É, verdade. Hã? O trailer entrega, o trailer entrega. Então... É, o trailer. Isso não é spoiler, galera. Isso não é spoiler. Tá lá no trailer. Tá lá no trailer. E eu acho que é uns ganchinhos assim que vão puxar o assunto do segundo filme, velho. É uns ganchinhos que eles vão fazer. Acho que sim. Eles vão botar lá, se der certo, eles fazem o segundo filme, que eu acho que vai dar certo. Se não der, também vai fechar pra lá. É. Então, galera... E também, só pra encerrar, só pra encerrar, tem uma notícia muito triste. Triste pra nós que é fã. Infelizmente, esse é o último projeto do Scott Carlton à frente de Five Nights at Freddy's. No jogo, se não me engano, ele encerrou no quarto ou foi no quinto. Mas em relacionado a todo o universo de Five Nights, esse é o último projeto do Scott Carlton. É a despedida do criador. Então não tem como ser ruim, né? Pelo amor de Deus, né? É, tem que dar pra quebrar aí. Despedindo, pô, vai ser fofo. Olha, mas pra encerrar, pra encerrar. Contando que o filme tem uma hora e cinquenta, né? Quase duas horinhas, né? Tava triste. Tava triste. Pode ser um suspensezinho bom aí, mami. Porque o filme, assim, o jogo tem um suspense. Então, se o filme adotar isso, vai ser bom. Então, galera, pra encerrar, pra encerrar. De 0 a 10, como está a expectativa de vocês? Pode falar, Gabriel. Rapaz, velho. Tá, tá. Vou botar uns 9, velho. Acho que não chega a ser 10. Essa é 10, não. Mas em 9, não é o que tá. O Rio Marques, o Vin Diesel da gente, falou que eu passava muito fã porque eu sou fã. Mas eu tenho que ser sincero. Cara, pra mim, eu tô ainda com a expectativa um pouco alta, mas eu vou ser um pouco mais drástico. 7, velho. Boa, boa, boa. Tu tem 7. Ó, é só pra ser cabuloso e passar um pouquinho do vídeo. O Gilmarque botou 3. Olha que safado. O Gilmarque botou 3 com o Gilmarque. Não, na moral. É porque, pô, eu vou dizer, eu tenho um pé muito atrás com a adaptação. Eu tenho um pé atrás, mas eu tô com um curioso. O que eles vão fazer, tá ligado? O que era isso? Eu vou explicar uma situação. Vou explicar uma situação pra vocês. A minha expectativa tava baixíssima pra Jogos Mortais. E ele foi o melhor terror do ano pra mim. E, tipo, quando isso acontece, pô, é bem melhor quando você tava pensando que o filme ia ser bom. Com certeza. Porque você pensa que o filme vai ser ruim. Você surpreende. Então, eu fico assim com... Eu vou ser razoável. Fico com 6. A minha expectativa. Mas eu tô dizendo a vocês que eu espero que ele... Olha, Neymarque. Não é 6 não, pô. É 10. É 10, pô. Que nem o Jogos Mortais fez, pô. Porque, meu irmão, eu tô com uma saudade seca de filme de terror bom no cinema. Pelo amor de Deus. E agora os críticos dizendo que o Exorcista já tá ruim. Meu irmão. Agora eu tô curioso, pô. Caraca. Pronto, galera. Então, esse foi o vídeo da expectativas pra o Five Nights at Spreads que chega dia 26 desse mês. 26 de outubro. Já, já, já. Vocês fãs, não fãs. Bora, bora simbora. Bora simbora. Deixa o like no vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve. Confira lá o nosso Instagram, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição. Os laranjas. Tudo, tudo. Olha, melhor página disparada. Não é porque eu sou da página, não, pô. Melhor página disparada, pô. No Instagram você vai ver notícias, sorteios, tudo, tudo. E aqui no YouTube, críticas, vídeo de expectativas sobre o grande lançamento. Bate-papos. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Não peca, não peca, não peca, não peca. Não pode perder tempo, não, bora. Não pode perder tempo. Não pode, tá perdendo tempo. Se não seguir a gente, tá perdendo tempo. E deixa o like, pô. Assiste o vídeo, deixa o like. Não curte a nada. De graça, pô. De graça, pô. De graça, pô. Tu não paga nada. Não curte a internet. Falou, valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.